Agora, 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 temos aquela torneirona da Tietê. Ó, se você for, você que ganhou, né, vou lá escolher a rosa, você tira uma foto e manda pra mim? Se o ganhador ou a ganhadora, que escolher? Se quiser, né, compra a torneira pra você e dá essa torneira pra ela, pelo amor de Deus. Também, também. Vamos lá, atenção, atenção. É agora... Fernando Moraes, com você, é muita gente. Meu Deus do céu. Atenção, parou. Parou. Final 72,40. Tem um doguinho aqui, ó. Final 72,40. Na foto. É, parece um Hot Wilderzinho, hein? É, um totó. É, um totózinho. 72,40 é o final do telefone. 72,40 é o final do telefone. Parabéns! Parabéns pra você. Pode retirar lá na Tietê Shop materiais de construção. E faz aquela fotinha e manda aqui pro TVC agora.